Seu marido beija mal, pega o pica-pau, pega o pica-pau Seu sovaco dele fede, troca pelo Ed, troca pelo Ed Se ele pegou a tua irmã, pega o Tchalian, pega o Tchalian Mas se ele quer que tu libere, pega o Rony Eri, pega o Rony Eri Por que será? Fofinho, fofinho, fofinho Seu marido é bem magrinho, pega o fofinho, pega o fofinho E agora? Bispo Rodrigues Se o seu marido é... Graças a Deus Vem intervalo, eu tô me lascando aqui Calma, vem Ê 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 Se não te der um panetone Pega o João Rome Pega o João... Voltamos já, Brasil! Tudo que tu empresta, o que tem que prestar também Tá aqui no nosso canal